Alô? Oi, Fê! Tudo bem, amiga? Oi, Gé! Tudo bom? Amiga, é o seguinte, eu vou gravar um vídeo agora e eu queria gravar com uma camiseta nova da loja. Você tem alguma camiseta aí com você? Puts, não tenho, você acredita? Não? Ah, tá bom. Não, eu gravo com outra coisa, não tem problema. Tá bom. Beijo, viu? Beijo. Tchau. My Fashions! E aí, maconhistas incríveis? Sejam bem-vindas a mais um Curiosidades. E hoje a gente vai falar de uma história muito interessante, porque eu tava por aí, passeando pelo Instagram, e quando me veio um post muito doido contando a história de um tal carro de maconha. E aí a gente fica pensando, nossa, que delícia, né? Um carro lotado de maconha ao meu encontro, vindo aqui me entregar? Não era bem essa a história. O carro de maconha, na verdade, era um carro feito de maconha. E como é que rolou essa história toda? Onde surgiu esse carro? Vamos falar sobre isso. Então, mais ou menos, o que aconteceu? Foi lá que lá pra época dos anos 40, lá em 1941, por aí, fimzinho do ano, rolou uma feira aí de exposição de carro. E um menino muito famoso aí, um rapaz muito famoso, o senhor Ford, decidiu apresentar um carro muito novo, muito inovador, tipo uma tecnologia mega futurística, que ia mudar a indústria automobilística. Um carro construído todo de fibra, de plantas, de bioplásticos e essas coisas. E a ganja tá ali no meio, como o cânhamo, que era muito usado na indústria nessa época. E esse projeto era um projeto muito doido, né? Porque Ford chamou uma galera pra fazer esses estudos. Foram mais de 30 cientistas, mais de 10 anos de pesquisa pra descobrir ali uma fibra super forte e tal, que poderia substituir o metal. Que na indústria automobilística, até então, era o que era mais usado, né? Os carros eram todos pesadões. Então, o Ford surgiu com essa ideia maluca de trazer um carro feito de plástico. Um carro muito mais leve, muito mais no seu carro, umas fibras de maconha. E o objetivo todo, na cabeça do Ford, na época, fortalecer a agricultura americana. Então, fortalecer, fazer uma junção entre a indústria americana e a agricultura americana, né? Uma das maiores questões pelas quais, né, o Ford tava tentando introduzir esse tipo de material ali, é que os Estados Unidos, ele tava passando pelo finzinho da Grande Depressão. Foi uma recessão econômica, uma crise muito pesada que eles tiveram, que foi a crise de 29. Então, os Estados Unidos estavam ali se recuperando desse movimento todo. E o Ford pensou, pô, meu, nada melhor do que a gente fortalecer os mercados internos. Vamos trazer os fazendeiros e as indústrias, vamos juntar tudo. E esse carro tinha muitos apelos interessantíssimos, porque por ser um carro de fibra de plástico, ele era um carro bem mais leve. Ele era um carro muito mais sustentável, porque os materiais utilizados para construir eram coisas muito mais simples, né? Não eram, tipo, elementos raros da natureza. Eram coisas muito simples e muito fáceis de se produzir. E outra coisa é que esse carro também tinha uma característica legal. Você podia escolher a cor que você quisesse para o carro. Então, queridas, podia escolher o pantone do ano e mandar fazer teu carro daquela cor. Fora que descobriram que essas fibras, esse conjunto de fibras, ele era mil vezes mais forte do que os produtos que estavam usando na época. Até para demonstrar isso, né, numa das apresentações, o Ford, ele pega um machado e dá uma machadada na tampa do porta-mala do carro. E ele faz isso com um carro de bioplástico e com um carro de metal. E no caso do carro de bioplástico, baby, ficava tudo ali, ó, tranquilinho. Você podia dar a machadada que você quisesse, que não amassava o carro. Algumas questões que estavam acontecendo nos Estados Unidos nessa época. Em primeiro lugar, lá de 1920 até 1936, os Estados Unidos teve a lei seca. Nada de cervejinha, nada de bebidinha, birita zero para vocês. Isso já gerou um bafafá, e aí tinha tráfico, e aí as máfias, e aí era uma loucura completamente. Nesse momento, né, a maconha começou a crescer um pouco. Como a galera não tinha mais ali a bebidinha no final de semana, e a ganja tava começando a se popularizar, o pessoal falou, hum, e essa tal marihuana aí? Qual é que é a dela? E como meio que não é segredo pra ninguém, os Estados Unidos sempre foi meio preocupado com a entrada de estrangeiros. E nessa época, especialmente com a entrada dos mexicanos em massa nos Estados Unidos. E a tal da ganja, que eles ainda inclusive chamavam de marihuana pra associar a esse público. A ganja tinha naquele momento muitos motivos pra ser desprezada, e um deles era isso, né? Nessa época que surgiram várias mentiras sobre a maconha, que 60% dos crimes cometidos eram sob efeito da ganja, que os mexicanos se tornavam super homens ao fumar ganja e iam roubar todos os empregos dos americanos, que inclusive a maconha mata neurônios, que na verdade foi toda uma questão de uma campanha política, comprou uns estudos aí. Pois bem, e a ganja não era só colega aí dos usuários, a ganja era muito difundida. Tinha remédio na farmácia de cannabis, tinha pílula pra dormir, xarope pra tosse, uma caralhada de coisa. E na indústria mesmo rolava muito cânhamo, as velas de barco, cordas, redes de pesca, e era um material sustentável, maravilhoso e resistente, e utilizado há 5 mil anos. Só que nesse momento dessa junção entre os políticos e os donos de indústrias, a maconha meio que ameaçava os caras, né? Porque eles olharam ali pra população e falaram, então, a gente quer dar uma criminalizada nas pessoas que a gente não gosta. Se a gente pegar uma coisa que elas gostam e criminalizar, a gente pode falar que elas são criminosas. Ó, você tem cara de criminoso, você tem cor de criminoso, você usa ganja e tal, então a gente pode utilizar dessas desculpas aí nossas pra poder fazer um controle social, né? Aquelas parcelas da sociedade que a gente não tá muito feliz, a gente consegue controlar, criminalizar, diminuir, ficar mais nas nossas mãos, né? E a indústria também tava com muito medo, porque sendo o cânhamo um material super bom, sustentável e mega democrático, nasce em qualquer lugar maravilhoso, interessante pra nós é ter uns materiais, assim, um pouco mais raros, né? Uma coisa que vai dar mais dinheiro, que ninguém tem. Esse negócio do cânhamo aí é muito, muito pra todo mundo, não é legal? Dá pra gente entender pelo que tava rolando na época também um pouco mais das motivações da indústria. Por quê? Porque lá em 1941, os Estados Unidos estavam pré-entrando na guerra. Desde 1940, eles já estavam fornecendo armamentos e materiais bélicos ali pros aliados de guerra. Então foi assim que os Estados Unidos foram começando a sair de uma crise econômica, gerando muito lucro em torno da guerra, porque guerra dá muito dinheiro. Isso é foda. Então os Estados Unidos estavam ali, ó, fornecendo armamento, fornecendo carvalho, fornecendo tudo que precisava pra guerra pros aliados deles. E surgiu esse carro aí, o povo... Ohhhh! Um problema que existia na indústria é que o metal tava sendo utilizado cada vez mais pra guerra. Por isso, de repente, que a indústria começou a pensar, então, como é que a gente economiza o metal? Então a gente pode, de repente, utilizar outro material pros nossos produtos. E o Ford surgiu com essa ideia e ainda falou pra todo mundo, meu bem, eu vou economizar 10% de todo o metal produzido nos Estados Unidos. Se a gente começar a produzir um carro de plástico em massa, a gente pega toda a indústria das pessoas civis, da galera que não tá trabalhando na guerra, manda pro plástico e o metal a gente manda pra guerra. Continua ganhando dinheiro com isso. E é interessante a gente falar também que nessa época os Estados Unidos, ele vendia bastante essas ideias pro resto do mundo. Inclusive, na época que os políticos estavam tentando dar uma sujada ali no nome da ganja, fazer umas campanhas políticas, eles conversavam muito com a ONU e levavam essas informações pra ONU. Então não era só os Estados Unidos que sofria desse tipo de preconceito, né? Mais do que isso, eles passavam isso pros outros países. Estados Unidos já tá falando na minha orelha que maconha não é legal, então vamos dizer que maconha não é legal. Isso acabou acontecendo nos Estados Unidos, acabou acontecendo no Brasil, acabou acontecendo na Europa. E cada um com a sua parcela particular da sociedade que gostaria de dar uma excluída. Cada um com algum subproduto que eles tinham ali que podia substituir o cânhamo de uma maneira assim ó, nós detemos os produtos. Só que uma coisa interessante desse projeto todo de bioplástico é que falou-se muito o tempo todo que o Ford tava produzindo um carro de maconha. Um carro de cânhamo, vai. É que eu acho que carro de maconha é bem mais legal. Então a verdade é que esse carro, ele tinha uma mistura muito grande de várias plantas, de várias fibras, de várias coisas da natureza. E uma dessas partes, bem pouquinho ali, era feita de cânhamo. Mas não era a maior parte da constituição desse carro. Então por isso tem muita gente que questiona. Será que no meio do caminho esse carro não ficou esquecido? Ou esse carro foi realmente estigmatizado porque ele já tava relacionado com a maconha? Esse plástico ele chegava a ter algumas semelhanças com as fibras que utilizavam nas múmias lá no Egito. Então Fernanda, tem maconha nas múmias do Egito? De repente, tem um pouquinho. Isso aí é um outro curiosidade que a gente pode falar depois. E é muito doido porque nessa época, inclusive, não só esses protótipos de carro, de fibra, de cânhamo existiam. Existiram algumas ideias, alguns projetos, por exemplo, dos combustíveis serem vegetais. Porque os combustíveis que a gente tem hoje, eles são combustíveis fósseis de materiais muito mais difíceis, uma coisa muito mais restrita. E essa seria uma forma de abrir o acesso desses materiais. Por exemplo, no surgimento do motor diesel, né? O Mr. Rudolf Diesel. Quando produziu o motor a diesel, produziu com o intuito de que esse motor rodasse a base de combustíveis vegetais. Até inclusive em 2017, não faz muito tempo, teve mais um protótipo de carro construído de fibras de cânhamo e etc. Mas são protótipos que ficam aí no imaginário da galera, na ideia das pessoas. Resta a gente saber se vamos ou não vamos liberar essa ganja aí pra gente ter muitos subprodutos. Porque a gente vê que a ganja não é só o fumar, não é só o entretenimento, ela tem muitos outros usos, né? Fora o medicinal que tá sempre aí se colocando, que tá sempre aí na luta, ainda tem uma série de coisas que daria pra gente fazer com a ganja. Dava pra nós tá fazendo carro de maconha, gente. Então eu acho super válido a reflexão do por que que esses produtos não se popularizaram? Por que que eles não saíram do papel? Será que agora finalmente a gente tá pronto? Será que agora finalmente a gente consegue quebrar todos os tabus ao redor da erva pra gente poder utilizar desses produtos? Ia ser fofo, né? Então, maconhistas, é isso. Essa é a nossa curiosidade de hoje. Tem carro de maconha, tem tecido de maconha, tem comida de maconha, tem maconha de maconha. Tem um monte de coisa de ganja que a gente pode utilizar. Então se você gostou desse vídeo, dá aquele likezão do coração, sabe? Aquele que aquece a gente por dentro e que ajuda para caralho. Compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar dessa história. Tamo aí na quarentena, escutar umas histórias sobre ganja. E dá like em todas as redes porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar por aqui, ó. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos pro usuário. Com a liberdade especial amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. É que eu acho que carro de maconha é bem mais legal. Parece tipo carro de palhaço, tem um monte de palhaço lá dentro. O carro de ganja tem tipo flores e flores saindo pelas janelas. É assim que eu imagino toda vez que eu falo carro de maconha.